Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Alex Galdino do canal dos Feirinhas e hoje nós estamos trazendo para vocês mais um videozinho lá das dicas rápidas e qual é a sacadinha de hoje? Está aqui ó, essa rota orbital pneumática da Mirka e qual é a utilidade dela para nós aqui? Lixar para o polimento como você pode ver até esse móvel que eu estou aqui ancorado nele já está todo lixado, pronto para receber o polimento e nós fizemos com o que? Com essa máquina aqui então, nesse vídeo nós vamos estar mostrando o modo operacional dessa máquina aqui não vou fazer um review dessa máquina, não vou ficar explicando detalhes técnicos só o modo operacional eu citei lá no vídeo e vou reforçar aqui que no canal Oficina 44 do nosso camarada Adilson Pinheiro ele tem um review de uma máquina semelhante a essa aqui onde ele destrincha mesmo essa máquina então, o modo operacional é o mesmo, é o mesmo tipo de sistema, é pneumático então, não muda muita coisa eu vou deixar o link desse vídeo, tá? Na descrição desse post se você quiser, dá uma olhadinha lá eu tenho certeza que ele vai suprir as suas dúvidas quanto ao meio operacional, beleza? quanto a hoje no nosso vídeo nós vamos mostrar como ela funciona eu espero que vocês gostem, tá? Do vídeo se você gostar, desde já, deixa o seu joinha lá pra gente se você tá chegando agora, junte-se a gente venha também ser um seguidor nosso venha você também ser um ferinha, por que não? e vamos juntos aí, fazer com que a nossa família cresça cada dia mais então, chega de falar, roda a vinheta aí e aí galera, tudo bem com vocês? é o seguinte, tava trabalhando no polimento dessa peça aqui aí a gente decidiu gravar um vídeo pra vocês mostrando como faz o processo de lixar de lixar pra polimento com a rota orbital, tá? lá no nosso canal você tem um vídeo lá ensinando como lixar usando um taquinho e uma lixa d'água normal, tá bom? então aí nós adquirimos essa rota orbital aqui uma da Mirka, pneumática ela tem um regulador aqui de ar que aumenta e diminui a velocidade dela a potência dela, melhor dizendo, tá? mas eu não vou fazer review da máquina não, tá bom? eu só vou mostrar o modo operacional dela no canal do Adilson Pinheiro, lá da Oficina 44 nosso camarada, ele tem um review de uma máquina similar a essa aqui ele tá destrinchando a máquina lá se você quiser aprender como operar mesmo uma rota orbital pneumática eu recomendo esse vídeo pra você depois eu vou até deixar a descrição desse vídeo aqui no... o link, melhor dizendo, do vídeo na descrição desse post aqui, tá bom? então vamos lá eu uso três tipos de lixas tá? uma 1200 essa 1200 essa 1200 aqui da Mirka a finalidade dela é o que? o desbaste como você pode ver aqui tem uma parte que eu deixei sem lixar tá? essa parte aqui, ela tá bem grossa é onde foi a última de mão do verniz então você pode ver que ela tem um brilho ela tá brilhando, um verniz automotivo só que ela tá bem grossa ela tá cascuda que é assim que fica o verniz tem umas imperfeições aqui umas pelotinhas e é por isso que o povo pergunta ah, mas por que que vocês lixam um verniz que tá brilhante? a gente lixa por isso pra tirar essas imperfeições pra deixar o mais liso possível pra daí entrar com o polimento então eu uso a 1200 pra desbaste uma 2000 que é pra tirar as marcas que essa lixa aqui vai trazer na peça os famosinhos cabelinhos de anjos e um disco de 3000 que é que ele já vai dar um semibrilho na peça o que vai facilitar a minha ação na hora que eu for entrar com a politriz e realizar o polimento beleza? então eu vou mostrar pra vocês isso na prática tá? como proceder isso daí então um pulverizadorzinho de água aqui você vai trabalhar com a peça úmida tá? não é encharcada não você dá umas borrifadinhas e entra com ela esse pó branco que você viu que levantou aqui isso aqui é tudo bem nisso e já tá sendo removido então jogou a água jogou a lixa levantou o pozinho branco é sinal que ela tá removendo o verniz da peça aí você vem sempre olhando contra o reflexo da luz que você vai ver a ideia é o que? deixá-la opaca 100% enquanto ainda tiver uns pontinhos igual tem aqui tem aqui você vai dando mais umas catadinhas aaaaaah esses taquinhos de EVA que eu tô usando aqui você encontra eles facinho nessas casas que vêm de produtos pra pintura automotiva eles tem lá você compra eles numa embalajinha é show de bola tanto pra você fazer esse serviço como pra você usar pra lixar seco você coloca a lixa aí ou se você não tiver uma rota orbital você vai usar ele pra lixar com a lixa d'água então como vocês podem ver eu já retirei praticamente quase tudo aquele brilho que tinha aqui entendeu? tem mais um pouquinho aqui vou dar mais uma catadinha quanto menos quanto menos pontos de brilho você deixar melhor vai ficar o seu polimento ah mas tem que catar tudo não não precisa tem coisas que não necessita numa pontinha ou outra não mas tentar deixar o mínimo possível então ó com a 1200 eu já resolvi o meu problema então o que que eu vou fazer agora vou entrar com a com a lixa número 2000 eu já vou aproveitar e vou fazer a peça inteira tá eu já tava vindo trabalhando nela mesmo aí o mesmo processo ó você dá uma umedecida na peça por todo e vem com a 2000 com a 2000 já não vai necessitar você passar tanto tá porque já tá lixado então é mais pra você tirar a marca de risco a peça que vai exigir de você passar bem a 2000 trabalhar bastante é uma se for uma tinta preta um acabamento preto e o preto mostra muito cabelinho de anjo imperfeição uma cor como essa uma cor branca não precisa tá você vai dar uma boa passada e já pode entrar com o disco 3000 aí ó vou trocar o disco e vou entrar com o 3000 esse 3000 como eu já falei pra vocês ele vai trazer um semi brilho na minha peça tem um disco 5000 também galera só que o 5000 pra o meu caso não precisa é mais aí os caras que trabalham com funelaria mesmo bom já finalizei a minha peça No caso aqui, eu já posso entrar com um polimento, puxando um brilho mesmo, catar a politriz, a massa de polir e entrar com o acabamento final. Olha para você ver como foi rápido, se isso aqui eu fosse fazer na mão galera, ia demorar umas 3, 4 horas em uma peça dessa ou mais uns, se não ia ficar bom o acabamento, perto do que a máquina proporciona, olha só, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês, mas já traz um semibrilho para a peça, olha só, você não vê mais uma casca de laranja, não vê uma imperfeição, você não sente na mão uma imperfeição sequer, entendeu? Olha que topo o resultado, isso daqui para você puxar o brilho agora está manteiga, facinho, facinho. Beleza galera? Então, essa é a nossa dica rápida que a gente queria trazer para vocês, a eficiência que uma máquina dessa proporciona no seu dia a dia. lembrando que pelo fato de ela ser uma pneumática, ela necessita de um compressor de média a alta pressão, senão não vai conseguir rodá-la não. Tá? Mas se você tiver condição de comprar um equipamento desse, eu aconselho que você não vai se arrepender. Se você não tiver condição, tem essas elétricas, também vai dar um bom resultado, tenho certeza disso. Mas essa pneumática aqui que a gente tem aqui, é excelente. E como vocês puderam acompanhar no vídeo, ela resolve o problema aqui no nosso caso, que a gente usa para o polimento. Então, essa foi a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha aí. Beleza? Ajuda muito a gente. Se você está chegando agora no canal e ainda não é um dos nossos seguidores, junte-se a nós. Venha você também ser um ferinha. Se você sentiu desejo de compartilhar nas suas redes sociais os nossos vídeos, irá nos ajudar de forma grandiosa e a cada dia fará com que a nossa família e o nosso canal vá crescendo cada vez mais. Você que tem comentado aí no canal e a gente tem demorado um pouco para responder, não se chateie não. É que estamos em uma correria enorme, mas na medida do possível nós estamos respondendo a todos lá. Beleza? Então é isso aí galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí.